Hoje nós vamos fazer o desafio Quem esculpir melhor a fruta, vence! E o primeiro desafio vai ser com uma maçã A segunda fruta vai ser um melão E a terceira fruta, por último, vai ser a famigerada e maravilhosa Melancia! E quem fizer as melhores esculturas vai vencer Um playset da Mansão Mial do Gato Galáctico, novinho da Xalingo! Vocês estão preparados? Vamos começar! Gato Galáctico! Olá pessoal, eu sou o Gato Galáctico E eu sou o Nip Galáctico E eu a Luna Galáctica E vamos para a primeira rodada, a maçã Produção, coloquem o tempo na tela Vamos fazer a primeira grande escultura Todos preparados? Mas antes de começar, galera Eu queria convidar todos vocês a se inscreverem aqui no canal do Gato Galáctico Muito obrigado por tudo! Só clicar no botão de se inscrever E olha, meta de like nesse vídeo 20 mil likes! Crianças que estiverem assistindo Não façam isso em casa Porque vamos usar um instrumento pontiagudo Se forem testar, façam com o auxílio das mães e dos pais Mas a gente sabe que a família toda nos assiste Então mães e pais que estão assistindo Ajudem seus filhos também Que são menores de tarde A fazerem esse grande desafio também Se quiserem, obviamente Porque nós vamos usar muita criatividade E vamos começar! Produção, só dá o tempo que a gente começa, viu? Estou tentando! Meu Deus! Começou, começou! Ai, caramba! Vamos lá, vamos lá! Muito cuidado, muito cuidado! Cuidado aí, Lunan! Cuidado! Também estou com medo! Clipe, você está tudo certo aí? É, 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 sim, sim! Eu estou super fazendo aqui Por que eu acho que você não está fazendo e está somente? Eu estou, eu estou! O meu começa com pontilhados Caramba! Olha, eu já esculpi melancias aqui no canal Ficaram sensacionais Mas eu nunca esculpi uma maçã Então está sendo bem diferente para mim, tá legal? Luna vai comer! Deixa a Luna, é a ideia dela, a ideia dela Vamos nessa, vamos nessa! Está com inveja, Lipe? Está falando demais aí! Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Quanto tempo falta, equipe? Caramba, tem que ir lá rápido! Não, 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 não tem quanto! Vamos nessa, né? Como é que... Calma aí! Eu também não sei o que eu estou fazendo, cara! Lipe! O quê? Te vira, Lipe, vai! Eu estou aqui fazendo... Uma obra de arte! Uma obra de arte, é? Não estou vendo você fazer nada Até porque eu nem estou prestando muita atenção Desculpa! Ei, eu estou, cara! Eu estou concentrando o teu aí, cara! Você está sem criatividade, Lipe, é isso? Não! Claro que não! Eu sou muito criativo! Todo mundo eu sou mais criativo! Criativo até com o que o criativo! Estava tão legal! Nove! Calma aí, calma aí! Dois! Dois! Seis! Seis! Um! Cinco! Ai, meu Deus! Quatro! Três! Dois! Aê! Ok, 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 ok! Ok, temos aqui as nossas obras de arte! Luna, quer começar? Tá bom! Eu fiz um coração partido! Caraca, que irado! Muito legal, muito criativo! Isso representa alguma coisa que você tem vivenciado, Luna? É! Não sei, talvez! Ah, bom! A mim me lembra a Duda, cara! Nossa, eu tenho que falar com a Duda, cara! Porque, nossa... Enfim! Bom, o meu era pra ter ficado melhor, mas ele é uma máscara Inca! O Bodega do Crash Bandicoot! Fiz até as orelhinhas! Contar um segredo pra vocês! Tava louco pra comer as orelhinhas! Foi o propósito tal, não foi? Uhum! Droga! Mas, Felipe, me conta uma coisa! Ah, você não fez nada na sua! Eu fiz, cara! Eu, 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 eu... Você comeu assim! Eu fiz a... Uma maçã da Apple! Ah! A maçã mordida! Você que tem iPhone aí, ó! Pega! É igualzinho, não é? Ó! Eu vou confessar! Ele até que foi bem criativo nessa! Um pouquinho, então! A produção vai ter que decidir quem foi o mais criativo dessa rodada! Produção, manda ver! Aê! Luna! Yeah! Luna! Yeah! A Luna venceu o primeiro desafio! Bora pra segunda rodada, agora com... Melon! Mas, antes de começar essa nova rodada, eu queria convidar todos vocês a assistir a nossa nova série dos Guerreiros Prismagens! Uma série de ação de aventura aqui no YouTube! Todos nós estamos estrelando nela e tá muito, muito legal mesmo! Se inscreve lá no canal e se liga no trailer que a gente fez! Rodada número 2! Agora vamos usar o famoso melão! Olha que amarelinho, que bonitinho! Hum! Cheiroso! Eu não gosto de melão! Eu acho que eu nunca comi melão! Eu amo melão! Galera, o melão já é bem maior, já dá pra fazer uma escultura bem mais detalhada e eu tô pronto pra começar! Produção, estão preparados? 3 minutos! Que irado! Tô pronto! 3! 2! Conseguimos! Bora! Vamos apresentar! É... Caramba! Parece uma runa! Eu fiz aqui... Alguém se tocou? Lu? Lu? É! Fiz pro amor da minha vida! Lu? Lu, Lu... Lu, Lu... Luane? Luane? É! E inclusive eu fiz um coração aqui atrás com um L também! Com um L também! Luna, quem é que começa com o Lu e o Lipe é apaixonado? Não sei! Caramba! Eu tô bem intrigado nisso! Atenção, mães e pais! Já está nas lojas as canetas aromáticas pontas de diamante do Gato Galáctico! A verde tem cheiro de sorte e a azul cheiro de vômito de unicórnio! Já venda nas melhores lojas do Brasil! Gente, para de resmungar aí! É Luara, já falei, tá? É... Não, mas ficou muito legal! Parece uma pedra! Exatamente! É! Ficou bem legal! Se eu encontrasse isso há 50 milhões de anos fossilizado, eu ia achar que tem uma civilização antiga que ama uma pessoa chamada Lu! Bom, eu fiz um gatinho e ele inclusive tem uma bocona! Olha a bocona! Parece muito Pikachu! Olha a bocona dele lá no fundo! Dá pra ver tudo! Eu decidi que já que eu sou o Gato Galáctico, eu ia fazer um gato pra todo mundo ver que Gato Galáctico é o nome desse canal! Olha, é muito bom você ficar ressaltando isso! Manda ver, Luna! Eu fiz uma pessoa triste, chorando e vomitando e toda... Foi uma... Vascada! Só que assim, o vômito dela... É bom! Será que eu consigo fazer isso num gatinho? Não, não faz isso, cara! Não, não! Que nojo, meu! É só colocar o dedo na goela que ele fica! Bom, eu acho que todos nós fizemos algo muito bacana! E fica a cargo do júri descobrir quem venceu essa rodada! Luna! Êêêêê! Ronaldo! Aêê! Ronaldo! Miau! Boa! Legal! Luna tá com um ponto, eu tô com um ponto, Liv tá com zero ponto! A gente vai ter a última rodada pra ter um desempate ou pra ver se todos nós vamos empatar! Quem será que vai vencer? Só uma maneira de descobrir... Vamos descobrir agora! Chegou a hora da grande escultura final, vamos fazer a melancia! Prontos! Uuuu! Vamos começar! Uuuu! Produção, moto o tempo! Valendo! Vamos nessa! Caramba, olha o tamanho dessa melancia, eu tô cortando com uma faquinha de cozinha! Música... Ai, meu Deus! Uuuu! Esse era o teu plano? Vamos! Bom, vocês podem continuar aí o desafio, que eu vou simplesmente dar uma pequena... Música... Hum... Ei! Caramba, isso aqui é bom demais! É pra continuar o desenho! É, é verdade! Tem razão! Música... 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 Eu posso relaxar e curtir uma boa... Melancia é um picolé natural, praticamente, né? Música... Música... Eu vou começar com o meu, por favor câmera, dê um zoom aqui! Esse aqui é um pequeno monstro, ele tem um monochifre no meio da testa, como se fosse um ciclope da vida! Mas, ele era pra ser um tubarão, sou bem sincero, igual esse tubarão que eu fiz nessa escultura de melancia há muito, muito tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás! E ficou pronto aqui o nosso tubarão de melancia! O que que acharam, pessoal? Só que eu acabei cortando demais, usei uma faca meio errada, aí eu acabei cortando demais, vocês viram o que aconteceu? Foi engano, não tem problema! Mas, o que deu pra fazer, foi improvisar e fazer esse pequeno monstro aqui, podem ver que tem algumas camadas de dentes, né? Que ele tá de outra cor, isso quer dizer que eu tirei a casca pra ficar mais branquinho como o dente, e tá aqui o meu pequeno chifrudinho! Inclusive, isso aqui ficaria legal, ó, eu não sei porque eu não fiz isso, ó! Pronto! Esse é meu monstro, meu orque, meu ombro, o ciclope! Muito bom, muito bom, muito bom! E eu fiz uma boca gigante de um capeta que tá tentando comer toda a minha comida, olha só! Ele comeu toda essa melancia, né? Ele roubou a minha melancia! E ele é feito de melancia! É verdade, e de suco, ó! Então, uma boca de um pequeno demônio canibal! Comeu tudo, tem até um chifre aqui, ó! É uma boca canibal de melancia! Eu gostei muito, eu achei essa estilização aqui muito legal, esses quadradinhos, eu acho que fica bem... Esses são os dentes, né? Sim, sim, sim! Não, mas fica a dente se você pensar que é um personagem estilizado! Eu achei muito massa! Essa comida que tá aí dentro dele é comestível? É, ó! Então, você tá roubando dele! Ah, você que venceu no final, hã? Bom, agora eu vou apresentar o meu, que é uma obra de arte, estudei muito, como eu falei, e é um Super Saiyajin Head! E esse Super Saiyajin, nenhum Super Saiyajin, se você for notar, na história do Dragon Ball, tem um bigodinho! Ah, legal! Eu fiz um bigodinho! Sabe qual é a melhor coisa da sua arte? É! O Super Saiyajin é muito forte, né? Ele é muito forte! E se você ficar segurando nisso aqui e levantando a melancia pra cima e pra baixo, você vai ficar forte que nem um Super Saiyajin! Olha só! Acho que vai dar ruim! Será que vai dar ruim? Acho que vai! Tenta aí! Ei! Deu ruim! Deu ruim, deu ruim! Deu ruim! Ok, vamos para a votação final! Por favor! Produção! Eu só consegui ver forma no Tubarão! O resto eu não consegui ver! Cara, olha de longe! Tem que imaginar o meu que isso! Tem que fechar o meu que isso! Olha de longe! Olha de longe o que você consegue! É, você tem que entrar na boca! A outra é pro Ronaldo! Boa! Não vale! Fique! Ó, sério? Quer dizer, eu já sabia! Você vai conseguir! Aê! E parece que eu sou um grande vencedor! Isso quer dizer que eu ganhei o incrível playset da Mansão Meal do Gato Galáctico! Ah, eu tô tão feliz e vocês não ganharam! Poxa, me desculpa, viu? Lamento! Eu até daria pra vocês em troca das duas melancias que vocês têm, porque eu tô morrendo de fome! Pode ser? Não! Pode! Não, 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 não! Essa melancia aqui é só minha! Pode, mas eu vou ajudar a comer! Pera, só se o Lipe fizer o mesmo! Tá bom! Lipe, aceita! Claro, aceito! Aê! Beleza! Vamos comer tudo e brincar com o nosso playset! Bora! Bora! A tua parede tá melhor! Como é que eu tô me gasta agora? Que delícia! Meu Deus! Hum, hum!